O homem é preso tentando transportar 10 quilos de pasta base de cocaína, caso registrado em Limeira. Segundo a polícia, o suspeito alugou o carro para tentar levar o entorpecente até São Paulo. Balança aqui, eu quero ver. O vídeo gravado pelos policiais é do momento em que eles encontraram mais de 10 quilos de pasta base de cocaína dentro do painel deste carro. A droga estava sendo levada para São Paulo. Segundo ele, ele ia receber a quantia de 3 mil reais para fazer o transporte da droga. A abordagem aconteceu no quilômetro 157 da rodovia Anhanguera, sentido capital. O motorista mudou bruscamente de faixa quando percebeu a presença da viatura da Polícia Militar Rodoviária. Foi quando os policiais acharam melhor parar o veículo. Durante a busca veicular, o policial percebeu um pequeno grau de rompimento entre o rádio e o painel. Aí questionamos ele a respeito desse fato, perguntamos se havia algum objeto ilícito ou substância inadequada. Aí ele confessou. Que sobre o painel ele transportava aproximadamente 10 quilos de pasta de cocaína. Ao todo, 12 tijolos de pasta base foram apreendidos. O carro usado pelos criminosos é de uma locadora de Belo Horizonte e vai ser devolvido aos donos. Eles deslocaram o carro para fazer esse transporte indevido de droga. Edson Neves, de 56 anos, e Lissandro Martins, de 45, já tem passagens pela polícia por tráfico de drogas. E ficaram detidos pelo mesmo crime. Assim que localizamos o produto de crime, demos voz de prisão, encaminhamos para o DP e a delegada de plantão prosseguiu nos autos. Autor em fragante delito por crime de tráfico de entorpecente.